Salve nação, saudações do Brunegras, teve hoje a entrevista coletiva do técnico Tite e também do Gerson, vamos ver aqui como que foi essa entrevista coletiva pré-jogo, é amanhã galera, Flamengo e Orlando às 4 da tarde, horário de Brasília, o jogo passará no Sport TV, tá bom pra você aí que não sabia, o jogo passará no canal Sport TV, muito bem, vamos aqui então para a entrevista, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, as imagens são da Flá TV, link na descrição como créditos, vamos lá! Também o Gerson vai ser iniciada a entrevista coletiva. Lívia Laranjeira da Globo, eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá? E aí vocês podem ficar à vontade para ver quem começa respondendo. Tite, a gente conversou com vários jogadores ao longo dessa pré-temporada e muitos deles falam do cuidado que você tem com os atletas, o Davi ontem falou sobre a forma como você trabalha, também o lado mental com os jogadores. Eu queria saber como que essa pré-temporada e esse contato mais intenso com os jogadores diariamente ao longo de duas semanas tem contribuído para essa aproximação e como é esse trabalho, esse cuidado que você tem também com o aspecto psicológico especialmente nessa questão de gestão do elenco. E do Gerson, a minha pergunta vai na linha do... Você estava em 2019, né? Você chegou um pouco depois, mas viveu aquele ano mágico de 2019. E aí você sai, volta e hoje vive um grupo completamente novo, muitos daqueles jogadores já se despediram. Então eu queria que você falasse, claro, há muita expectativa sobre o time do Flamengo, sempre há, e quais são as semelhanças e diferenças que você enxerga entre esse grupo de agora de 2024 e aquele que viveu aquele ano mágico? Boa tarde a todos. Estava em 2019, onde vivemos um ano mágico. Diversos jogadores partiram, eu também saí, agora voltei, tendo mais uma vez a oportunidade de estar jogando no Flamengo, no meu time de coração. É um grupo diferente, onde temos, se eu não me engano, três ou quatro jogadores assim, né? De 2019. Mas, cara, tudo novo, um novo comando, uma nova mentalidade, uma nova mentalidade, tudo começando, começamos já no ano passado, né? Com o professor, agora vai facilitando ainda mais, porque a gente está tendo tempo de pré-temporada, a gente vai se conhecendo mais, vamos conhecendo mais o trabalho do professor, ele vai conhecendo mais nós como jogadores, como pessoa, e é muito importante também a sua pergunta, né? Que ele cuida bastante disso, não só dentro de campo, como fora de campo também. É importante, ele está sempre tentando ajudar a gente, passando a experiência dele que ele tem. E é uma coisa que cada vez vai unindo e qualificando mais o nosso grupo, aonde a gente está trabalhando muito forte, para que esse ano as coisas possam vir dar certo. A relação de confiança, ela só se estabelece quando há um tempo junto, quando há o cuidado do técnico para com os atletas e para com a equipe. E ele diz as verdades do seu jeito, da sua forma, positivas ou negativas. Eu não imponho, mas eu faço o atleta refletir. Ele escolhe o seu caminho. Ontem nós, foi um exemplo, cada um escolhe o seu caminho. Mas eu coloco o trabalho. Conhecimentos daquilo que se faz. Se não há conhecimento técnico-tático, quantificação de cargas, não adianta que isso vai terminar. Então, cuida da qualificação profissional. Cuida das relações de transparência. E cuida das relações humanas. Que aí a confiança, ela possa se estabelecer. E esse tempo todo junto nos permite isso. Gerson, Letícia, minha pergunta é para você. Ainda dentro do que a Lívia comentou, que você está aqui desde 2019 e tudo mais, há alguns anos o Flamengo viveu uma era, viveu no caso, uma era de capitães já consolidados. Ribeiro, Diego Alves ou Diego Ribas também, os três já saíram. Você tem essa história aqui. E eu queria saber se você se sente um líder, a sua posição hoje, como capitão para esse amistoso. Talvez pré-temporada, você se sente como um líder desse elenco também? Claro, sou novo ainda, mas com o tempo assim já no profissional, onde trabalhei com diversos jogadores, já consolidado. Para mim está sendo muito importante essa fase que eu estou começando a viver agora. Ser líder não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que eu fui cada vez aprendendo um pouco mais, mais do meu jeito de ser, aonde agradeço a diretoria, agradeço o professor e toda a comissão pela oportunidade, que para mim também é um sonho. Estar jogando no meu clube do coração, tendo a chance de usar uma abraçadeira de capitão, aonde mostra que a minha liderança está sendo no caminho certo. Mas não só tenho eu, como outros jogadores também. Acho que ser um líder não é só usar a abraçadeira de capitão. Você vira líder no seu dia a dia, com a forma que você treina, com a forma da sua dedicação. Então acho que cada dia eu vou melhorando mais nisso. É uma coisa, vamos dizer, que nova estar usando uma abraçadeira de capitão, até porque nos clubes que eu passei eu nunca usei a abraçadeira. Mas sempre fui um cara dedicado, com vontade de aprender. E isso foi cada vez me deixando um pouco mais maduro no futebol. E cada dia que faço eu vou aprendendo mais. E estou tendo a oportunidade de ser um dos capitões do Flamengo, onde eu fico muito feliz e grato pela oportunidade. Ditt, tudo bem? Marcelo Beckler, da TNT Esportes. Boa tarde. Não sei se você já foi impactado hoje. O Jurgen Klopp disse que deixará o comando do Liverpool ao final da temporada e que não sabe se voltará a treinar. Diz que não tem nenhum problema com os jogadores, com a torcida, com a diretoria. Simplesmente ele está cansado. Está cansado, sem energia e por isso quer deixar. Queria trazer isso para ti e perguntar que você já deve ter passado por esse processo também de se sentir esgotado, sem energia alguma vez. Imagino que seja muito exaustivo para treinadores, porque a gente vê isso acontecendo algumas vezes e técnicos declararem isso. E de onde você tira energia para recomeçar? Para tentar de novo, e de novo, e de novo. E até quando? Boa tarde, Marcelo. Eu sou o Bicinho. A primeira coisa que o técnico tem é a satisfação, é o orgulho e a alegria de fazer aquilo que gosta. É o prazer, é o amor da atividade. Eu fui educado pelo esporte. Meu pai me educou pelo esporte. O joguinho de rua me educou pelo esporte. E me educou em ser melhor e não levar vantagem. Quando tu tem contato com atletas que te põem e que te remetem de volta esse espírito, e o Gerson é um deles, ele te contagia. E ele te dá uma série de aspectos importantes, que é estar técnico de uma equipe do tamanho do Flamengo. E eu tenho a noção exata disso. Então a grandeza, a visibilidade, o retorno financeiro, a condição, isso tudo dá. Em contrapartida, ele te dá uma pressão muito grande. Ele te dá uma exigência muito forte. Ele te dá acordar, como eu acordei três, quatro vezes à noite, de eu saber que eu tinha que passar um recado e anotar do lado aquilo que eu tinha que passar para algum atleta. De estar compromissado com a comissão técnica, de estar na quantificação de carga, de fazer um jogo amanhã importante, porque as duas equipes elas querem vencer. Não vai atrás que é amistoso. É jogo competitivo buscando vencer. Nós sabemos disso. Mas ela quer dando, sendo o seu melhor. Isso, de alguma forma, te move. Esse é um combustível que te move. Porém, é inevitável. 2014 foi para mim e comigo. Esse período, até vir para o Flamengo, também foi um momento de respirar e de ficar com a família. E os outros todos, foi porque eu tinha vontade de estar empregado, mas eu estava desempregado e não tinha clube para poder trabalhar. É a da vida. Tite aqui, Conrado Juliette, nossa rádio e ESPN Brasil. Eu tenho uma curiosidade para saber de você. A forma, até pensando no teu adversário, você já jogou com o time da MLS no domingo e amanhã tem o Orlando aqui. Como é que vocês veem o futebol nos estadunidenses? Você tem uma visibilidade enorme com a chegada do Messi no ano passado. Não sei se você quer comentar, mas até especularam o teu nome por aqui, nesse período que você ainda estava desempregado. Se era alguma coisa que você viu. Enfrentar um adversário daqui e o futebol nos Estados Unidos. Queria a tua visão. Processo de evolução constante e muito rápido. Na vinda de atletas de alto nível, Facundo é a seleção uruguaia. Galésia, seleção peruana que disputou a final da Copa América contra. Então tem uma série de jogadores colombianos, técnicos já há quatro anos. Oscar, então, tu tem todo um trabalho desenvolvido, um processo de evolução desenvolvido. E não só dentro do Orlando, mas de uma maneira geral, um atrativo de grandes atletas. O Messi é o maior exemplo deles. Que tu tem de alto nível numa grande liga, num processo de evolução com a Copa do Mundo presente. Então ela traz esse componente também. Boa tarde, Gabriel Reis, canal Paparazzo Brunico. Vou começar com o Gerson e uma outra para o Tite. Gerson, primeiramente, você faz um caminho inverso da maioria dos jogadores. Que saem daqui, não vão bem lá e voltam. Você estava bem lá e o Flamengo foi te buscar de novo. Teve condições que a pandemia tinha atrapalhado o Flamengo. E você vem para cá e encontra um Flamengo onde hoje você tem que disputar posição. Como é que é isso? A chegada do De La Cruz, que acaba que faz vocês todos terem que brigar por posição. E a minha pergunta para o Tite vai nessa linha, primeiramente, dizer que você é uma grata surpresa para toda a torcida do Flamengo. Todos só elogiam o seu trabalho já nesse começo. E que a gente queria entender como está sendo também essa escolha dos jogadores. O Flamengo agora tem uma flau uruguaia, vamos dizer assim. E você pode perder muitos atletas na Copa América que não tem parada. Como é que você lida com isso? Como é a conversa também na hora de escolher jogadores para contratar? Obrigado. Jogar no Flamengo é assim, quando você joga num clube grande, muito, muito grande do tamanho do Flamengo. É assim, são jogadores de nível altíssimo, onde ninguém tem sua vaga decretada. Então você tem que buscar sua vaga, como o professor sempre diz para a gente, sendo leal. Ninguém diz leal com ninguém, buscando sua vaga no treinamento, todos os dias se dedicando no máximo. Mas é importante ver que chegou o Nico, agora chegou o Vina. Cada vez vai... quem ganha com isso é o Flamengo, que vai elevando ainda mais o nível do clube. Vai chegar em patamares maiores ainda do que o Flamengo sempre esteve em lugares que não deve sair. Quer fazer a tradução inicial? Que eu acredito numa equipe. Eu acredito que, do tamanho do Flamengo, dois atletas em cada posição, eles são importantes. Por quê? Porque é inevitável em algum momento um decréscimo técnico, um problema físico, uma convocação. E o Flamengo, enquanto instituição, ele tem que ter uma equipe forte. E eu tenho que colocar isso para eles. Depois, depois o técnico vai agradar o onze e vão ficar contentes. Cinco vão entrar em condições normais e eles vão ficar um pouco satisfeitos com o técnico. E os outros não vão gostar. Mas eles vão ter o meu respeito. E vão ter o trabalho. Porque daqui a pouco, na outra semana, eles podem estar nesses onze e que vão gostar do trabalho técnico e vão dar a sua oportunidade. Mas de uma coisa eles têm. E eu não faço isso numa conversa com imprensa. Eu faço isso atrás do pano. O respeito e o trabalho. Meu e da comissão técnica toda, ele tem que ser igual. Senão fica muita conversa e não deixa de fazer. Nós queremos fazer. Nós queremos ter esse respeito e o trabalho com todos eles. Depois a oportunidade, ela vai acontecer. E me orgulha. O carinho que tem. Claro que é bom. Claro que é bom. Eu sou um ser humano. Eu não sou insensível. Quando eu chego perto de um torcedor e que ele, de alguma forma, me afaga, ele me dá uma motivação. Ele me dá uma energia maior de retribuição do meu trabalho. Henrique, dando choque. Fazia tempo que o Flamengo não tinha um técnico tão humano, tão professor, né? No que diz respeito aos ensinamentos. E mais do que isso. Com um currículo tão vitorioso. A internet lá está travando, cortando muito. É ao vivo lá, né? E aí? Os estrangeiros, com algumas dificuldades de conversa, de assimilar as coisas. Você acha que essa palavra que... Libertadores, técnico da seleção, você acha que isso impacta de forma mais positiva na cabeça dos jogadores, no que diz respeito ao conceito de jogo? Estou falando por mim. Eu acho que é muito importante você... Porque a gente, na verdade, vê ele como nosso espelho. A gente segue o que ele falar, a gente faz. Mas, mais importante do que isso, eu acho que ele enxerga na gente não só como... A gente como robô, ele sabe? Ele enxerga também o lado humano. Porque nós somos humanos. A gente sabe da nossa responsabilidade. A responsabilidade é muito alta. Investir a camisa do Flamengo. E além de... De... Passar tudo pra gente. Ali, bonitinho. Não só ele, como toda a comissão. O Sampaio, que está ali. Os caras trabalham demais pra... Pra passar tudo aquilo que a gente precisa. Ele, não vou falar só ele, vou falar eles. Porque, além dele, também a comissão. Todas... Todos eles... Conversam com a gente fora disso, dos gramados. No dia a dia, o professor costuma, às vezes, chamar um ou outro pra falar. O Fábio também, o Matheus, o Kleber. Então, ele mexe naquele lado humano. Porque, às vezes, vou te falar, às vezes é difícil, é muita pressão. É... É duro. Tem que ter... Tem que ter caixa. Às vezes, nossos familiares não têm, às vezes... A dimensão do... Do tamanho do que é jogar no Flamengo. Então, quando vem de dentro, assim... É uma coisa onde te fortalece. Eu sei que... Se eu tiver caído ali... O professor vai vir ou um companheiro meu vai vir. E vai me levantar, vai me carregar junto. Como a gente fala, às vezes... Eu não estou bem tecnicamente. Mas eu tenho um companheiro que vai perceber isso. E ele vai me carregar. Vem, está comigo. Vou te levar. E isso vai desenvolvendo coisas boas, sabe? O ambiente fica bom. É... Você, por estar... Por estar um pouco... Pouco sentido, às vezes, com crítica. Mas aí você olha para o lado. O teu comandante está ali. Estou contigo. Confio em você. É uma coisa que... Que, às vezes, a gente sente falta. E com ele, a gente está tendo bastante. Então, eu acho que é um lado muito, muito positivo. Onde, como eu falei na outra pergunta... Quem tem a ganhar sempre é o Flamengo. Que entrevista boa, hein? Ainda em cima do que disse o Tite, né? Sobre... Ah, amistoso. Só ter o nome. Enfim, a vontade que o time está de ganhar. Realmente torna esse jogo importantíssimo. E eu queria ouvir o seu lado como jogador sobre isso. Porque a intensidade que se viu, né? Nesses dois primeiros jogos. A estreia no Campeonato Carioca. O primeiro amistoso aqui nos Estados Unidos. Foi... Foi realmente muito grande. Como é que está esse espírito de vocês para a partida contra o Orlando City? Baseado em tudo que vocês também já analisaram desse adversário. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né? E eu falando por ser torcedor. Quando você veste a camisa do Flamengo, não tem essa de amistoso. É jogo valendo. Porque a cobrança é muito alta. Então, não tem amistoso. Ah, não vai ter três pontos. Mas vai ter muito mais para a gente. Porque é a nossa confiança para a nossa sequência da temporada. É o time se consolidar. Cada vez a gente ir se conhecendo mais. Porque tem bastante jogadores também que chegaram agora. Então, o meu modo de pensar como jogador e como torcedor do Flamengo. Quando você veste a camisa do Flamengo, não existe amistoso. Existe uma partida onde as duas equipes querem a vitória. Claro, se respeitando. A gente respeita o adversário. Nosso respeito com o adversário sempre jogando sério. E tentando impor o nosso estilo de jogo. A pergunta foi... Obrigado. Obrigado, todos. Obrigado. Opa, acabou, galera. Galera, que entrevista bacana, hein, cara? Gostei ainda dessa entrevista em dose dupla. Gerson e Tite, né? Respondendo as perguntas. E se declarando, galera. É isso aí, cara. Mostrando os sentimentos, né? O sentimento do Gerson de vestir a camisa do Mengão. A representatividade que é isso, né, cara? O cara representa uma nação, né? E o Tite, feliz da vida no Flamengo. A gente falando da alegria de quando um torcedor do Flamengo vem até ele e demonstra carinho, né? Ele se sente mais fortalecido para continuar o trabalho. E foi uma entrevista muito bacana, muito boa, galera. Tenho certeza, pessoal, que neste ano tudo será diferente, cara. O Flamengo com o técnico Tite, com a sua comissão técnica. Pelos treinamentos que nós estamos acompanhando pela Flá TV. Pelos dois jogos que já teve, né? O jogo contra o Aldax foi muito bom. O jogo contra o Filadélfia e Union foi bom também. Teve duas equipes em campo. Deu para a gente fazer uma avaliação de formas diferentes do primeiro tempo e do segundo tempo. E que amanhã, cara, seja a força máxima. O melhor time em campo contra o Orlando City no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, o Tite faz mais alguns testes, né? Galera, eu vou me arriscar aqui e dar a escalação que o Tite vai pôr em campo amanhã. Goleiro Rossi, Varela... Vai comentando aí se você concorda, hein? Goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz, Cebolinha e Pedro. Eu acho que esse time é o time que vai sair amanhã contra o Orlando City no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Tite deve fazer mais algumas mudanças, mais algumas dez substituições, né? Para fazer os últimos ajustes, os últimos testes dele aí. Porque pré-temporada é para isso, para fazer testes, para avaliar. Mas, lembrando, hein? O que eles falaram aqui na entrevista. É jogo valendo, não tem brincadeira, não. É vencer ou vencer. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, Zubro Negras. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho